Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e o vídeo de hoje é pra falar de comprinhas da Avon. Ontem chegou o pedido que eu fiz da campanha 3 e eu tava super ansiosa pra conhecer o novo spray corporal da linha Encanto. Tô falando desse Body Splash aqui, o Glamourose Cativante. Já usei ele hoje. Gente, eu amei esse produto aqui, ó. Amei. Eu me senti tão perfumada, hoje de manhã eu fui trabalhar com ele. Nossa, eu adorei, sabe? Vou falar um pouquinho pra vocês. Esse Body Splash, ele veio como lançamento da campanha 3. O preço cheio dele é R$42,99, mas ele tava com desconto lá na revista por R$36,99. Gente, eu não consegui pegar as notas. Eu pesquisei lá no Fragrantica, mas não tem as notas. Aqui fala que ele tem o Jasmine Imperial, que é o Jasmine Imperial. É um Body Splash que tem o mesmo cheiro do hidratante. Eu acho ele, eu achei ele bem suave e eu confesso que eu acho que o hidratante ele tem mais, uma perfumação mais forte do que o Body Splash. Eu já tenho hidratante aqui, ó. Inclusive, já apareceu em vários vídeos aqui de usados da semana, né? Eu já usei bastante. É um hidratante que eu gosto muito. Ele está classificado como chipre e tem o mesmo cheiro do Body Splash, tá? Eu achei que deu muito certo isso aqui, ó. Eu usei o hidratante hoje, né? De manhã, antes de sair pra escola, eu tomei banho. Passei o hidratante no meu corpo, né? E depois passei umas 20 borrifadas desse Body Splash aqui, ó. E eu fiquei, gente, cheirosa a manhã toda. Eu fiquei cheirosa. Esse cheiro, assim, exalando. Eu fiquei sentindo esse cheiro, né, desse produto aqui. Um cheiro agradável, confortável. Um pouquinho atalcado. Aquele cheiro, assim, de perfume. Perfume caro. Eu já falei pra vocês que esse hidratante tem um cheiro de perfume caro. E eu achei que o Body Splash teve um bom desempenho junto com o hidratante, tá? Eu fiquei... Olha, eu entro... Eu saí daqui, era mais ou menos 15 pra 7, né? E trabalhei até 11 e meia. A manhã toda eu fiquei sentindo esse cheiro na minha pele. Projetando, né? Me senti perfumada. Então, ele fixou por volta de... Por volta de 4 horas, tá? Digamos, né, que ele tenha fixado por volta de 4 horas, né? Eu fiquei sentindo. É lógico que ele... Com 4 horas eu tava sentindo, assim, bem rente a pele, né? Eu tava sentindo que a minha pele tava perfumada. Mas ele não tava projetando mais. Mas... É... 4 horas é o tempo suficiente, né? Pra ele... Pra eu me sentir perfumada com essa fragrância, tá? Então, eu gostei. Gostei muito. Tava super ansiosa pra conhecer. E... Tá aí, né? O novo glamourosa e cativante aí, né? O novo Body Splash da linha Encanto. Gente, que delícia, viu? Vale muito a pena, né? Pra quem gosta de perfume. Nessa pegada de cheiro, né? Atalcado. Com cheiro de perfume. Um toque adocicado. Esse hidratante aqui combina com vários perfumes que eu tenho aqui na coleção, tá? Bom, então... Agora eu vou mostrar também outros produtos que eu comprei, tá? Eu comprei... Eu comprei vários kits, né? Porque a Campanha 3, ela trouxe vários kits pro Natal. Mas eu não vou mostrar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou mostrar também um kit da linha por blanca que eu comprei. O novo por blanca no frasco novo. E eu comprei também um kit que veio dessa mesma linha aqui, glamourosa e cativante. Eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Deixa eu colocar isso aqui pra trás. Gente, eu comprei esse kit aqui, ó. Que veio, né? É pro Natal, como presente de Natal. Esse aqui é o hidratante de 200ml. Ele tem o mesmo cheiro, né? A mesma fragrância. E esse aqui é o sabonete líquido. Também da mesma fragrância, ó. Da mesma linha, né? Então, agora eu tenho... É... Eu tenho o sabonete líquido. O hidratante de 200ml. E o hidratante de 400ml, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou guardar esse hidratante aqui. E quando esse aqui acabar, ó. Eu tenho esse aqui de backup, né? É... Esse hidratante de 200ml, eu acho que ele é um tamanho bom pra você carregar em viagens. É pra quem vai viajar agora nas férias, né? Pra colocar na mala, ele gasta... Ele ocupa menos volume na mala. É isso que eu quero dizer, tá? Então... Talvez eu até leve ele na viagem que eu vou fazer de férias agora no final do ano, né? Em dezembro eu vou viajar. E eu não sei. Talvez eu levo ele na viagem também. Esse sabonete aqui... Eu vou falar pra vocês agora o preço desse kit, tá? Esse sabonete veio acompanhando esse hidratante aqui, ó. Lá na revista... Eu vou falar o preço que tá na revista. Esse kit aqui, ó. Esses dois produtos saiu por R$37,99, tá? Esses dois produtos aqui, ó. E esse aqui, o Body Splash... É... O preço dele é R$36,99 na revista, tá? Esse aqui é um pouquinho mais caro. Na revista ele tá saindo por R$31,99. Esse aqui, ó. Tá? Esse aqui, R$31,99. Bom, gente. Então, tá aí, né? É... Novos produtos aí da linha Encanto. Eu gosto bastante dessa linha, tá? Gente, agora eu vou mostrar o kit... É... O kit da linha Por Blanca, né? Que eu comprei. Vieram três produtos também. É um kit que veio de presente aí pro Natal. É... Veio o novo perfume, né? Quer dizer, o perfume Por Blanca, só que numa nova embalagem. Eu quero abrir aqui junto com vocês, né? Pra conhecer. Eu já tenho ele na embalagem antiga. Que é essa daqui, ó. Tá? E veio também a loção. Essa loção aqui, perfumada, né? De 90ml. É uma edição especial. Veio acompanhando o perfume. E veio também esse aqui, ó. Esse aqui... É o desodorante em creme. Eu nunca usei, né? Eu confesso que eu nunca usei. Não sei falar muito desse produto aqui. Mas eu comprei o kit por causa desse perfume aqui, ó. Tá? Por causa dessa embalagem aqui. Porque ela veio... É... Numa edição especial. Ela veio diferente. Então, eu quero abrir aqui junto com vocês. Pra gente conhecer a nova embalagem do Por Blanca, tá? Se der tempo, eu vou mostrar um outro kit aqui. Que eu comprei também da linha Encanto. Gente, então vamos abrir aqui o perfume, né? Esse perfume aqui eu já tenho, eu já conheço. Eu gosto bastante dele. Um perfume fresco, né? Um perfume bem versátil. Que cabe em qualquer ocasião. E já deixa nos comentários se você tem, né? O Por Blanca, se você gosta. Olha, a caixinha é assim. Branca com essa flor, né? Tem hora que ela... Parece que é alto relevo, ó. Tem hora que ela brilha, tá vendo? O frasco de 75ml, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir. Ai, gente. Tô super curiosa pra... Pra conhecer esse frasco. Nossa, que lindo. Nossa, amei, gente. Olha, eu comprei por causa do frasco, né? Porque agora a Avon tá trazendo essa linha Por Blanca, né? Com esses... Com essas flores, olha. Então, esse aqui veio com a flor branca. É... O Serenity. O Por Blanca Serenity, ele vem com a flor de margarida, né? Amarela. Amarela, aliás. Na cor amarela. E esse aqui veio na cor branca. É... Olha que perfume, gente. Mais transparente, né? O líquido. É um perfume que traz um aspecto de limpeza. Uma sensação de banho tomado, tá? Eu vou falar as notas aqui pra vocês, né? Mas antes eu quero borrifar. Ó, o borrifador dele é assim, prata. E aqui é de plástico. Tá? Eu acho que a Avon podia melhorar um pouco, né? Esse acabamento da linha Por Blanca. Mas eu acho que é por isso que é uma linha tão barata. Eu vou falar o preço agora pra vocês. Do kit, tá? Eu não achei caro... É... Eu não achei caro esse kit. Por quê? Eu vou falar pra vocês o preço do... O preço que tá saindo por blanca. É... Individual. Se você for comprar só ele, né? Gente, esse kit, ele saiu... Por 56,90. Tá? 56,90 reais. É... Daqui a pouco eu falo o preço que tá o por blanca. Eu quero falar as notas agora. Deixa eu borrifar aqui primeiro. Nossa, gente. Tô super curiosa pra sentir. Mas eu acho que o cheiro é o mesmo, né? Nossa, que delícia. Nossa. Maravilhoso, gente. Maravilhoso esse perfume. É o mesmo cheiro, tá? Desse aqui, ó. O mesmo cheiro desse aqui. Olha a diferença da embalagem. Olha que coisa mais linda. Eu acredito que vai vir agora sim, né? Com essa nova embalagem aqui, ó. A única coisa que mudou foi esse desenho, né? Mas assim, o formato do frasco é o mesmo. O borrifador também é o mesmo, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? O borrifador é o mesmo. O cheiro é o mesmo. A única coisa que mudou foi aqui, ó. Tá? Então, como eu faço coleção dessa linha, eu comprei por causa do frasco. Nossa, gente. Amei. Achei linda. Nossa, que cheiro bom. Meu Deus. Olha, eu vou falar as notas desse perfume, tá? Ele está classificado como floral. Perfume floral feminino. De saída, ele tem frésia, hortelã e langue-langue. De coração, ele tem vitória regia, peônia e rosa branca. E de fundo, ele tem o almíscar, o heliotrópio e o sândalo branco. Então, ele é um perfume amadeirado por causa do sândalo. Ele tem a nota de rosa branca, bem evidente. Por isso que ele tem a peônia, né? Um perfume, assim, bem floral mesmo. Esse almíscar que dá esse toque de limpeza, esse toque, né? De frescor pra ele, tá? E o heliotrópio que traz, né? Esse atalcado que ele tem, tá? Então, tá aí, gente. Eu amei esse novo frasco. Depois eu vou usar a loção, né? Também vem com o desenho aqui. Eu vou usar depois e falo pra vocês. Eu ainda não usei, ó. Tá lacrado, tá? Ela vem com esse lacre, ó. Então, depois eu vou usar, né? Pra falar pra vocês o que que eu achei. Eu acho essa loção da Avon muito fraquinha, sabe? Eu, particularmente, não gosto muito, não. Eu só comprei porque tinha que comprar por causa do kit, né? Mas tem um cheiro bem suave. Eu queria que fosse um cheiro mais perfumado, sabe? E esse aqui também eu não usei, né? Ele também tá fechado. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Aí você aperta, né? Ele é em creme. Vou usar, quem sabe eu gosto, né? Vou usar, porque é um cheirinho gostoso, né? Por por blanca. Depois eu falo pra vocês também em vídeo de usados da semana o que que eu achei desse desodorante, tá? Então, tá aí. Agora eu vou procurar aqui na revista o preço do por blanca. Mas antes de mostrar a revista, eu quero mandar beijos pra duas inscritas aqui do canal. Pessoas maravilhosas, queridas. É que eu tenho um carinho muito especial. Eu quero mandar beijo pra minha amiga Selma Santos, lá do canal Glamour e Diva. Selma, um beijo pra você. Gosto de assistir o seu canal, já te falei isso, né? Não tô assistindo muito porque eu ando muito sem tempo, tá, gente? Já convido vocês pra conhecer o canal da Selma, uma pessoa maravilhosa. Um grande beijo pra vocês, Selma. Quero mandar beijo também pra Jéssica Quilnã, que é outra lindona que tá sempre aqui comentando os vídeos, né? Sempre presente, sempre me trazendo uma palavra carinhosa, sempre trazendo sugestões de vídeo. Jéssica, um beijo no seu coração, tá? Gente, então vamos lá, agora eu quero mostrar a revista pra vocês, tá bom? Gente, eu tô com a revista aqui, eu quero mostrar pra vocês, né, o preço que tá saindo aqui, ó. Aqui a gente tem o Pur Blanca Serenity, o Pur Blanca Tradicional, ó. E o Pur Blanca Noite, isso aqui é o Noite, olha aqui, R$52,90, tá? O preço cheio dele. O My Essence e o Pur Blanca Charme estão em promoção aqui por R$39,99, ó. Então, só o Pur Blanca, R$52,90, né? Eu paguei nesse kit, eu paguei R$56,90, então significa que saiu barato o kit, né? Saiu super barato o kit. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, aqui, ó. Aqui o preço do kit, ó, R$56,90, ó. Preço cheio, R$88 e R$56,90. Se só o perfume custa R$52,00, R$52,00, quer dizer que eu paguei R$5,00 a mais, né, pra ter esses dois produtos aqui, ó, tá? Então, eu achei que valeu a pena, né? Ótima ideia pra você dar de presente agora no Natal. Já vem com a sacolinha aqui da Avon também, ó. Então, gente, isso aí eu comprei pra mim, né? Então, tá aí o novo Pur Blanca, né, nova embalagem. Vou deixar pra cá. E vou mostrar pra vocês agora. Acho que não vai ficar muito longo esse vídeo, não. Eu quero mostrar um outro kit também que eu comprei da linha Encanto. Tá? Deixa eu colocar, então, aqui, gente. Vou deixar a caixinha aqui separada. Vou mostrar, então, o novo kit que eu comprei. Eu comprei um kit também pro Natal que veio, né, com preço muito bom. São três produtos, tá? A caixa de sabonete é dessa fragrância aqui, ó, fascinante e sofisticada. Então, veio a caixa de sabonete, veio esse hidratante aqui de 200ml. E veio o creme de mãos, ó. O creme de mãos, né, também da mesma fragrância, flores exóticas, creme para as mãos, ó, de 30 gramas. Eu vou abrir aqui. Gente, eu gosto muito desses creminhos pra pôr na bolsa, porque, olha, como ele é pequenininho, são só 30 gramas, tá vendo? É ideal pra você carregar na bolsa. Eu tenho a minha mão muito seca aqui em Goiânia, o clima é muito seco. Então, eu não fico sem passar um creme aqui nas mãos. Então, eu gosto de ter na bolsa esses creminhos aqui, tá? Então, tá aí. O creme de mãos, o hidratante e o sabonete. Ai, meu Deus. Eu já tenho o Body Splash, vou mostrar pra vocês, né? Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal, né, mostrando essa linha Encanto. Então, eu já tenho o spray corporal. Ó, fascinante, sofisticada, flores exóticas, tá? Então, eu já tenho o spray corporal, mas eu não tinha o hidratante, né? Então, eu aproveitei, agora eu tenho o kit, então eu vou usar. O dia que eu quiser usar esse Body Spray, eu vou usar junto com o hidratante, porque eu acho que junto eles têm uma performance melhor. Tem um desempenho melhor, tá? Então, eu amei esse kit aqui, ó. E veio o sabonete, né? A caixa de sabonete, ela vem com quatro unidades, ó. Quatro unidades. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu gosto bastante desses sabonetes também da Encanto, né? É... Eu vou mostrar aqui pra vocês como que vem. Ó, ele vem assim, né, embalado. Tá? Aqui tá escrito Encanto. Encanto. Não sei se dá pra ver, ó. Encanto Avon, né? Ele vem no saquinho. É... É um sabonete de 90... 80 gramas. Tá? Um sabonete de 80 gramas. E eu acho bem perfumado, ó. Tem quatro sabonetes aqui dentro, tá? Então, gente, eu gosto... Gosto muito dessa linha, né? Então, tá aí, ó. Mais um kit da linha Encanto. Pra minha coleção, né? É... Vou usar aí junto com... O Body Splash, tá? É... Deixa eu mostrar o esmalte que eu tô usando, né? Eu tô usando esse esmalte aqui, ó. O Carmin, da Color Trend. Tá? Esse é o esmalte que eu tô usando. E eu vou fazer um outro vídeo mostrando o restante das comprinhas. Porque eu comprei muita coisa. Eu comprei... É... Produtos também de... De banho, né? De limpeza pro rosto. Tá? Comprei creme. Comprei... É... Protetor solar. Mas eu não vou mostrar aqui pra esse vídeo não ficar muito longo. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aqui nos comentários se você tem algum desses produtos. Tá? Se você gosta, né? Então, é isso. Deixa eu pôr pra cá. Eu quero mostrar o meu por blanca. Gente, amei esse perfume. Adorei esse Body Splash aqui, ó. Gostei muito. Tá bom? Deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!